Nós estamos falando em história? Na nossa próxima reportagem a gente vai visitar um casarão aqui em São Paulo que se tornou referência para os amantes do vinil. Um sobrado erguido na década de 40 na Moca. Esse casarão rosado na zona leste acabou virando um marco arquitetônico por ser tão antigo. Mas desde que a família que morava aqui se mudou, esse espaço já foi buffet até algo mais tecnológico, como uma escola de informática. Mas apesar disso, o Kivingu mesmo é um negócio antigo, viu? Tão antigo quanto o próprio casarão. 500 mil discos de vinil, 400 mil compactos, 80 mil discos de 78 rotações por minuto, os famosos 78 RPM e 15 anos de tradição no ramo. Esses são alguns dos números do casarão do vinil. Negócio enraizado aqui na zona leste, mas que só se mudou de vez para o histórico sobrado em 2014. Está vendo o resgate, seja nos móveis, na decoração, na moda. E talvez o vinil seja o item mais representativo desse resgate. O Manuel é conhecido pelos discos, mas o apelido dele, sabe qual é? É Manezinho da Implosão. É que a vida toda ele trabalhou implodindo prédios, como o Carandiru, em 2012. Ele não abandonou a engenharia, não, mas decidiu se dividir entre ela e os discos por causa do amor à música. Ah, e não dá para esquecer dos cachorros, hein? Os filhos que ele ama tanto quanto sobrado. Lembra que eu disse que essa casa tem 40 anos? Então, tem disco sendo vendido aqui que é quase tão antigo. Olha só esse aqui, é do Noel Rosa, de 1950. E a capa é toda pintada pelo Di Cavalcante. Mas, olha, por falar em raridade, tem algumas aqui que nunca nem foram abertas. Essa coletânea de músicas, de filmes, por exemplo, é de 1983. Ou seja, em 33 anos, esse disco aqui nunca foi tocado. Mas se depender dos entusiastas e colecionadores que vêm aqui, Esses discos, que teriam tudo para virar a peça de museu, nunca vão parar de rodar. O seu Francisco passou a manhã toda vendo discos. E detalhe, foi a terceira vez em sete dias que ele veio para cá. Chegando aqui, achei outras coisas que também me interessavam, que é mais o lado do nacional, que eu não tenho muitos nacionais, né? Eu gosto mais é só da Jovem Guarda mesmo. Mais para a coleção, por exemplo, do Roberto, do Erasmo. Tem coisas do Roberto que a gente não conhece. Acabou saindo daqui com quatro discos a mais e 700 reais a menos. Tudo pelo amor à coleção. E aí